Eiii, tamo de volta com mais Front Mission First Remake, galera. Seguinte, de um vídeo pro outro eu dei uma mudada nos meus pilotos. Nos pilotos não, né? Nos meus mechs. Eu coloquei uns braços melhores aqui, no latrel, e coloquei uma arma... A metralhadora continua, P.A.P. 55, mas coloquei uma Empire de um tiro só. A Igreti continua, e eu meio que mudei os braços pra eles terem mais hit, mais chance de acerto. Eu não vou usar o Lloyd na frente. Esse aqui eu fiz a mesma coisa, só que eu deixei a Bazuca e mais chance de acerto. A Primrose eu mudei algumas coisas dela, deixei a metralhadora, e coloquei um Galvados no ombro dela, que é um míssel. Que tem mais... Sun Now, Sun Now. Que tem três mísseis. Ele é mais fraco, mas ele dá três de dano. É melhor do que você ter o Igreti em todo mundo, porque o Igreti é pesado. O básico eu fiz quase em todo mundo, né? É, eu fiz basicamente a mesma coisa em todo mundo. E dei uma mudada no chassi deles. Esse aqui eu deixei o Tancão, o Paul, pra ele ficar muito forte. E resistente, pra ele ficar parado tacando míssel. Fora isso, vambora. Vamos continuar. Vamos pra Freedom agora. Opa! A Cidade! Quem estiver chegando no vídeo, galera, desce aquele like, comenta. O basicão. Hum. A liberação da cidade está quase completa. Mas seu trabalho não acabou ainda. Você tem que perseguir e eliminar inimigos que estão recuando. As unidades no norte da cidade. Só queima todos eles, né? Hum. Não vai ser tão fácil. Tem armas... Mobile weapons detectadas. Hum. É um tipo Clinton. Ah, olha! Tudo que eu vejo é um grande saco de moedas pra mim. Não subestime o poder de fogo dos Clinton. Avance com cautela. Capitão! Inimigo avistado! Ora, tudo bem, rapaz. Vocês mantenham eles ocupados, ok? Hum. Sim, senhor. Beleza, mano. Vamos lá. Sim, bora! Eu sempre tenho a sensação de que está faltando um piloto. Hum. Tá. Nossa, eu tenho inimigos pra tudo quanto é lado. Esse aqui é um atacante. Atacante, missile. Cara, pra onde é que eu vou? Eu divido todo mundo? Tá. O objetivo é lá. É o comandante. Cidade bonita, né? O remaster desse jogo, ele tá muito bonito, galera. Tá, vamos lá. Ah, eu dei uma upada também em alguns personagens. A Natalie tá 11. Os caras são tipo 10, 11. Eu dei uma grindadazinha básica. Vamos vir pra cá com a Natalie. Pra trás da casa. Hum. O Kit vem junto, mas primeiro vem o nosso querido... Ryuji. Hum. O Lloyd eu não sei com quem que vai, mano. Tô pensando. Hum. Vem o Kit, vai. Pronto. Natalie, Kit e Ryuji aqui. Acho que 4 de cada lado tá bom. O Lloyd com... Com dois mísseis, um em cada braço. Acho que é melhor ele vir pra cá. Pronto. Os outros vêm pra cá. Vem o Paul. Nossa, saiu o range do Paul, mano. Olha o tanto que ele anda, cara. É insano o range do Paul. Vamos lá. Ah, o PeeWee tá junto também, né? Tinha me esquecido disso. Vamos lá. Vamos atacar. Três mísseis, galera. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena trocar os mísseis e Gretchen pelo Sanal. Ele é muito melhor. Aham. Aham. O JJ vem pra cá. Vamos encher o inimigo de porrada. Cara, o PeeWee... Vem pra cá, PeeWee, porque os caras já gastaram munição. Beleza. Ali no meio ninguém vem, né? Eu vou tacar tiro em você, maluco. Vai tomar. Toma, já era tua perna, cuzão. Vai tomar tiro de 12. Ah, errei. Ok. Muito cuidado pra não agrar todo mundo, né? Agrar todo mundo dá problema. Aham. Vem pra cá. E Gretchen? Tome. Ok. Lloyd vem pra cá. E Gretchen? Um braço já foi. O braço de míssel do cara já foi, né? Vamos lá. Bazuca 12. Toma. Beleza. Nathalie. Ahn. Eu não vou me aproximar ainda. Se eu me aproximar demais, eu vou apanhar. Pronto, matou. Muito bom, Nathalie. Vamos vir pra cá com o JJ. Porrada, JJ. Boa. Já era o braço do cara. A maior fonte de dano do cara era esse braço aí, mano. Peraí. Pou. Vem pra cá. Pou. Já era. Não tem mais bracinho, cara. Vem pra cá. Amei. Glow Tusk. Ah, eu coloquei o Glow Tusk nela, né? Dá bastante dano esse Glow Tusk. Na cara. Ah, na perna dele, mano. Olha o Frederick com o ponto de nível. Talvez eu deva... Vamos vir pra cá com o piloto, vai. Antes de eu ir pro outro lado com o PeeWee e recuperar a munição dos caras, Eu vou recuperar os que estão ali. Me parece que eles também estão utilizando o mesmo míssel. Correu? Aquele lá que tava ferido vazou. Tá. Dá pra acertar o cara daqui? Dá pra acertar o cara daqui, mano. Ah, merda. Aí é foda. Beleza. Quase levei o braço dele. Vai ter que ser assim, mano. Aê, boa. Tô com medo de ir muito pra cima e apanhar. Mas vamos lá. Quase. Beleza. Cerca o cara aqui. Ponfa na cara dele. Um de vida, cara. Um de vida eu não aceito, mano. Um de vida não, cara. Aí você tá de sacanagem com a minha cara, não. Um de vida, mano. Como que um cara fica com um de vida? É triste. Vamos lá. Egret. Caramba, maluco. Cara forte. E cara forte. Ele defendeu tudo. Beleza. Um braço foi. Eu já não vou tomar socão na cara, né? Morreu. Tá. Esse lado aqui tá controlado. Volta aí pro outro agora. Fumaça? Obrigado. Fumaça melhora a minha defesa, né? Cara, eu acho que fumaça melhora muito a minha defesa, né? Vamos recuar pra cá. Comandante. Vamos usar uns itens de cura aqui na perna. A gente pode chegar nos inimigos ali, mas... Acho que é bom usar o resupply aqui, né? Não, não tem nem como usar. Vamos cercar esse cara aqui. Vai tomar a missa na boca. Toma. Perdeu a perna. Já não vai correr. Sem perna, você não vai longe, né, otário? Não, pera aí. Você não. Frederic. Vamos mover todo mundo pra cá. Quase. Amei. Vem pra cá. Vamos lá. Morreu. Beleza. Estamos safe. Eu preciso muito recuperar os mísseis do outro lado. Então eu vou pro outro lado. Desse lado aqui tem pouco aliado que lança míssel, então não tem porquê ficar aqui. Caramba, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos um braço do cara. Ah, quase. Pegou nos dois braços. Pegou nos dois braços. Vamos lá. Um braço. Ae. Ae. Não, não pegou. Pô, cara. Podia pegar em um bracinho do cara. A rua é muito estreita aqui, mas vamos lá. Vou tomar míssel na cara. Nossa, cara. A perna tá indo embora porque a perna do nosso personagem, ela é de movimento. Ela não é perna de defesa, né? Vamos defender. Nossa, a defesa tá muito alta. Ah, eu vou atirar. Toma. Opa, o pôr de nível, o kit. Eu até agora não liberei nenhuma skill nesse jogo, mano. Ó o caminhão. Vai tomar dano de tonfa. Ah, não deu dano. Pô, o pôr de nível. Cara, como que eu dei miss nesse negócio? Tava na minha cara, velho. Vamos cercar esse cara aqui. Vamos acabar com ele, mano. Vai lá, Nathalie. Caraca. Não deu dano. Arrancou o braço. Tá, eu não preciso focar o inimigo. Até ele morrer. Vamos vir pra cá. Vamos usar um reparo aqui. Pronto. O caminhão, o inimigo aqui. Cadê o pôr? Vamos atacar o caminhão com o míssel. Nossa, eu errei um dos mísseis. Que estranho, mano. Vamos lá, míssel. Caramba, mano. O cara fica sem braço, mas não morre. Tá, aqui... Eu posso atirar, mas vou ficar sem perna, não vou? É melhor me curar, mano. Pra enfrentar aquele grupo de inimigos ali. Vamos vir pra cá. Ok. Dá pra contar com o suporte desses mísseis aqui. Eita, me cegou. Aquela granada flash me cegou, mano. Ih, o Frederick vai morrer. Não vai, não. Caramba, Frederick. No vídeo passado, a gente morreu com o Frederick porque... Eu não dei upgrade no chassi do robô dele, né? Mas aqui a gente vai sobreviver. Aqui não tem como perder, não, mano. Opa. Eu vou atirar de volta. Boa. Ó, o Frederick o pôr de nível. Eu vou continuar me curando com o Frederick. Eu não vou ficar fugindo dos inimigos. Vou atirar no comandante lá atrás. Filho de uma égua, mano. Olha isso, cara. Vamos lá, igrete no comandante. Morreu. O pão de nível. Ok. Nathalie... Mata esse cara aqui, mano. Falta pouco, Nathalie. O pôr de nível. Se todo mundo pão um nível por missão, tá bom. Ahn... Agora eu vou vir aqui com o JJ, hein? Vou bater no caminhão com a Tonfa. Errou de novo. Nossa, cara. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? De novo. Que isso? O cara errou. Ele fez tudo que não podia fazer. Errar. Vamos bater nesse caminhão aqui com o míssel. Vamos lá. Pronto. Acabou. Caminhões dão pouca experiência porque eles não são mechas, né? Não são robôs. Ahn... Eu vou destruir o braço desse cara aqui. Será? Ah, destruí. Ae, eu pamo de nível com a Mei. Defende. E aí, veio atrás do Frederick, mano. Ah, não bateu no Frederick. Se fudeu. Bombazuca. Toma na cara. O Paul tá muito forte, cara. O Paul tá muito resistente, cara. Vou acabar com a minha... Ah, minha perna se foi. Sem problema, não. Ó. Peraí. Guide. Ah lá. Eu ganhei uma skill. Eu ganhei... Como é que eu uso? Como é que eu uso skill? Caramba. Quero saber como é que é. Acho que é chance de ativar, não é? Provavelmente. Provavelmente é uma chance de ativar. Morreu. Vem a Nathalie pra cá. Na real não, Nathalie. Ah, ela tem que vir mesmo. Não tem como não vir pra cá. Acabaram os mísseis dela. Acabaram os mísseis dela. Ele tem a mesma arma que eu. Vamos usar o item de reparo aqui. Vem pra cá. Tomfa. Lá se vai a perna do nosso inimigo. Vou te falar que a gente tá bem safe aqui. Ah, Frederic. Vou atacar o cara aqui. Ah, mano. Mano, não erra, não. O cara erra o tirão de 12. Bazuca. Vamos lá. Morreu. Beleza. O Paul, ele não erra as coisas, né? Vou meter o caminhão na frente, cara. Ah lá. O Paul de nível, PeeWee. PeeWee, tic-tac. Ah, vem pra cá. Glowtusk. Na cara. Na cara, mano. Tô gostando de usar essas armas. Tô gostando de usar essas armas. Ué. Ué. Os caras não tão atacando. Vamos fazer o seguinte. Vamos se curar aqui. Bazuca. Ai, errei a bazuca. Cara, é o seguinte. Eu vou recuar aqui. Aquele robô tá vindo ali. Ele vai cercar a gente. Provavelmente, né? Deixa eu tentar matar esse daqui. Droga. Tirei o braço. O Glowtusk é um item bom, mas... Eu vou precisar... Eu vou precisar de umas metralhadoras. Beleza. Arranquei o outro braço dele. Esse aí já não vai fazer mais nada. Vamos vir pra cá com o Frederic. Vou curar as partes dele que estão feridas. Míssel. Quase foi embora esse daí. Vamos vir pra cá. E a gente dá resupply com... Com dois personagens no próximo turno. Míssel na cara. Errou. Filho da mãe. Eu tô tendo aqueles flashbacks de X-Con. No X-Con eu errava tanto tiro, mano. Pra tomar socão. O barulho do socão tá tão maneiro nesse jogo, mano. Resupply. Vou atirar. Beleza. Vou matar esse cara da frente aqui. Pronto. Acabou. Pronto. 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 Que desgraça Provavelmente a gente vai perder a perna Nesse processo aqui Mas vamos pra cima dos caras Vamos lá, braço Acho que perder um braço não é tão ruim Loutas Ae, morreu O pão de nível com a menina Ok Peewee, vem pro lado do Hyude Pra atrair a atenção do chefão ali Sei lá Bazuca na cara Ah, mano Vamos ver o que essa aranha faz Vai atacar o caminhão Vou me defender Meu amigo Vou te dizer uma coisa O dano é alto Rapaz, o dano é alto Míssel Eu vou tacar míssel nesse bicho Vou passar Eu vou ter que flanquear ele com os outros caras aqui Mas É, não tenho escolha Meu Deus do céu Fiz merda Eu fiz merda O kit já era O kit ia morrer Cacete, mano O personagem kit Tá morto já Eu vou ter que salvar ele de alguma maneira Vamos lá Cara, a rajada de metralhadora que ele tomou Foi insana, velho Simplesmente não dá pra acreditar No dano que ele levou, não, mano Agora é o seguinte, doido Eu vou dar resupply aqui Vou cercar o chefão Com a mulher aqui Vou curar minha perna Vou atacar o chefão com o carrinho Beleza, deu mísse Acho que o lado bom é que o chefão dá mísse, né Eu vou me defender, cara Ah, morreu o kit Filho da mãe Esse chefão vai dar trabalho Vai dar muito trabalho Ah, vem pra cá Eu não sabia que ele era forte assim, cara Ué, não pegou resupply? Agora já era Vou ter que atirar Ah, mano Não Da próxima eu pego resupply, cara Da próxima eu dou resupply no aliado aqui Eu não vou conseguir tancar esse bicho aqui Mas vamos tentar Ele dá muito dano, cara Já era minha perna Ai, cacete Cara O Frederic tá bem fraco Vamos cercar ele aqui Mesmo a gente sabendo que Não, acho que a gente vai morrer um por um, cara Será que vale a pena atacar esse desgraçado? Vamos atacar, vai Meu amigo Olha Se esses bichos aqui sobreviverem Bazuca Errou, bazuca Meu Deus Tudo errado, galera Atira Não dá dano Ah, morreu O Peewee vai morrer Eu vou me defender Matou o Peewee, mano Ah, droga Defende Zero Caramba Ah lá Estão fazendo meinha Já não tem mais como recuperar a munição do Peewee Vai ter que ser míssel na boca dele É a única maneira Morreu O pior, mano É que esse bicho não dá XP O comandante não dá XP quando ele morre Só quem dá XP São os robôs Porque eles tem É por acerto, se eu não me engano, né Como a gente tá acertando vários mísseis A gente ganha mais XP Desgraça, hein Vamos lá Pou Míssel na cara Ou erra, né Ou erra o míssel Foi atrás do Frederick, mano O cara quer se vingar da gente Vamos lá, JJ Tomfa, porrada Lá se vai um braço O Frederick tá morrendo Mas eu vou atacar Mesmo ele morrendo Vale a pena atacar Boa Já era Já era os braços do inimigo E o Frederick pode se redimir agora Dos fracassos dele Aê 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 Cara, o Paul não precisa ficar aqui, né Ele pode atacar os dois caras ali Beleza Lá se vai as pernas do cara Olha, guide O Paul também tem habilidade de De mira Morreu Aí sim 50 Cara, é muito dano Vamos lá E Gret Oh Ativou a habilidade Porro Maluco Então é essa que é a habilidade guide Ela tem uma chance de ativar Vamos dar a volta Flanquear Flanquear O nosso oponente Mísseis Ah, o Frederick tá morrendo Mas tá bom Fica tranquilo Fica paradinho aqui, Frederick Os outros Vem cá Vem cá pra frente Bazuca Tome Ué, o bicho não atacou a gente Que estranho Empire Empire Vai morrer Nossa, não morreu Caraca Arrancou meu braço O que eu vi aqui Nível 13 Nível 12 O Paul A Mei Tá quase upando Vamos lá Mei Mata esse bicho Mei Conseguimos Todos os inimigos Eliminados Não Outro Atrás de nós O que? É o Hans Uou, uou, uou Não atira Sou eu, Hans Hans Que merda Você tá fazendo aqui? Eu tô com problemas Eu hackeei no No servidor principal Do exército Pra rastrear a Karen E eles me rastrearam Eles tão me procurando agora Por favor, me leva com você A gente também tá servindo o exército É, mas vocês são mercenários É melhor ficar com vocês Do que sozinho Além do mais É o último lugar Que eles procurariam Olha Você encontrou algo Sobre Karen? Não muito Eu não pude Craquear a maioria Das Das criptografias Tudo que eu pude encontrar Foi uma pesquisa militar Chamada Instituto Nirvana Ela tava envolvida De alguma maneira Que esse instituto Tava envolvido De alguma maneira Eu não encontrei Onde eles estão Ou O que eles estavam Fazendo O que eles são Já é alguma coisa Pra Pra continuar Então Posso ir com você? Como desejar Obrigado Te devo uma Ok Ganhamos um Ganhamos um ainda Caramba É, a gente perdeu o Peewee E o Kit Mas não tem problema não Galera Freedom City Bom Eu vou encerrar por aqui Galera No próximo episódio A gente vai estar voltando Com mais Front Mission E eu vou Deixa eu ver O status do piloto aqui Olha o Hans Ele é nível 10 Ele tem uma igrete Hummm Interessante No próximo vídeo A gente vai estar vendo Como é que a gente faz Esse Essa próxima parte Do jogo Agora a gente tem 9 pilotos Antes de terminar Vamos vir aqui Em Greyrock Em Menaza Será que aquele cara Se junta a gente? Aquele velho? Ah, ele não tá aqui não Aquele velho Ele não tá mais aqui não Bom Talvez ele queira Se juntar a nós Mais pra frente Na história, beleza? Fui Tchau